Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Delegacia, mamãe. A Daphne fez um B.O. Só consegui sair hoje de manhã porque localizei um advogado da empresa. Vai ter até inquérito, acredita? Passei a noite toda na cela. Tô um trapo. Bem feito. Mereceu. Por incompetência sua, Nick. Você entende mesmo das pessoas, né, mana? Eu convido ela pra jantar. Aí entro com aquela conversa mole. Só que... Você me presta algum? Prestei tudo que tinha nos cavalos. Ai, Nick. Eu vim soltar minha mãe. Mas eu não solto de jeito nenhum. Wilson, nós somos amigos de infância. Você cansou de comer de graça lá na casa da minha mãe enquanto a gente brincava junto? Será que a Natália já arrumou alguém pra pagar as contas dela assim tão de praça? Que eu nem sei. Deixa aqui. Eu mesmo vou levar as malas dela. O que é que dá? Mas eu fiquei calado até agora, Agner, esperando que você tomasse uma atitude de homem. A Celeste já ficou falada quando perdeu o noivo. Não vai ficar falada de novo por sua causa. Você tem que casar, nem que seja força. Ou vai se ver comigo. Só que não precisamos, Moisés. Será que não entende? Isso tudo é uma loucura, uma insanidade. Ir contra a minha vontade não vai te levar a lugar algum. Tampouco vai ajudar o seu povo. Se aliar a mim, seria muito mais inteligente. Acho que já deixei clara a minha resposta ao seu convite. Você ainda não teve tempo de pensar com calma. Refleti. O que poderia fazer diante de todo o meu poder? Quem for estará me traindo. Não vão me curvar ao deus hebreu. Se eu não posso beber água, ninguém mais bebe. Contamine a água da vila. Mas senhor... Vai contestar uma ordem minha, mequetre. Logo, logo, todo o seu sofrimento vai chegar ao fim. Obrigado, minha senhora. Eu não te... Bem... Acho que quem vai aniquilar alguém aqui, Babo, não é você. Digo fraco. Eu sou forte. Quanta baboseira. Eu não sou forte. Vou custar tudo o que eu quis na minha vida. Mandei calar a boca. Agora eu te mandei para o inferno. Tchau. 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 Obrigado.